O que você achou dessa música? Eu tenho uma muito boa, só que eu não sei o nome certo dela, só tem ela baixada. Poxa, você lembra daquele PVP que o senhor foi teizado? Não vi nada não. Aí eu tava doidão, choradão do foco. O medo é aberto. Ó, tá aqui embaixo da gente o L deles, ó. Pai, tá TAP? Tá. Vou puxar o posto. É dois no L só ou um? Ele tá fazendo uma dobra evasiva, ele tá fazendo uma dobra evasiva. Tá TAB, Lu. Daí, daí, pro. Cadê o L? Senta o dedo, Senta o dedo, Senta o dedo, Senta o dedo, Senta o dedo. Aham. Nossa, tô vendo o sal. Vou dar o sal nele também. Tá com o Gunner aquela mela? Por que que não tá dando pra soltar nenhum posto? Caralho, tá com o Gunner. Tá com o Gunner, pô. Não. Desabilitou? Mas nem tá com troçante as balas dele. Tô indo, meus chips. Que isso, Lu? Tá com o Gunner, pô. Vamos ver se pega. Eu falei que tá com o Gunner. Nossa, a perseguição tá estralando agora, mano. Isso aí eu senti um chucru. Não, não tem que derrubar o chucru. É. Que isso, mano. Ele tá muito rápido, velho. É. É que ele pegou a velocidade, né, parça? Ó, 260 aqui. Ó, Lu, vai querer manobrar nós aqui. Na real, acho que ele perdeu a vista. Não tá dando pra puxar a força. Não tá dando pra puxar a força. Alguém caiu aí. Ih, o Jim. O Gunner. Agora eu caçava ele. Já tô vendo, ele vai pousar aqui, ele vai pousar aqui, Lu. Ele vai pousar aqui, Lu. Só se... É todo teu. Pode? Pode tirar já. Compensa mais, compensa mais, compensa mais. Tô lá, quatro quilômetros daí, viu, meu James? Ele vai sub... Ele vai subir na torre, Lu. Subiu na torre, subiu na torre, subiu na torre. Qual das... Qual das três torres da força armada? Ah, o carro tá olhando. Ah, o carro tá olhando. Ah, que o L dele tá embaixo. É o Giroto, né? É. Tem que tá voltando, hein? Ih, caiu de novo. Ó, oito KMD. Eu tô indo no vapor. Chego aí aí, dormindo. Eleva uns três. Deixa eu diminuir a velocidade desse ano aqui, mano. Tem que compensar muito mais, Lu. Praticamente eu tô pairando, mano. Tô bem devagarzinho. Vai, paira pro Giroto derrubar. Compensa muito mais, Lu. Muito mais, muito mais. Tá batendo fora da torre, velho. Vou tentar pegar ele no Shifty, Ju. Foi. Morreu já, também. Aaaah. Tem um Odisinho aqui pra nós. Tchau, tchau.